mais uma galera mais um essa queda meu patrão lp né tá pra vocês aqui a pancadar aí é o tempo zinho 85 87 90 piseiro piseiro 95 97 9 395 piseiro no 12 então é que a música assim é legal sério é a música e é isso gente procurar no youtube eu vou sair por aí porra porra aí já tinha lp e curtir se gosta da música lá no canal e baixo vai ficar na inscrição link vinha no canal baixo o vídeo a vinheta meu patrão réia é só ganhar dinheiro é só batalhar no bolso beleza e é isso gente acho que eu acabei apertando um negócio errado aí então a gente compartilha deixe seu like e seu comentário estamos juntos misturado falou